Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou fazer, eu vou enraizar o feijão Moyashi. Esse é o feijão Moyashi. Ele tá assim nessa forma, né? Ainda vai ser lavado. Então, primeiro vamos ver. O que é que eu vou precisar? Do feijão, de um canudo. Aqui eu comprei o feijão, né? Comprei um quilo e meio de feijão, mas eu vou usar só apenas essa quantidade aqui, um pouco mais de 200 ml nesse potinho. Vou usar uma garrafa pet de 2 litros, mas ela não vai ficar totalmente cheia não, pessoal. Ela vai ficar meia vazia. Furada, nessa parte aqui eu furei, olha, uns furos bem pequenos porque o feijão ele é pequenininho, tá vendo, pessoal? O feijão ele é pequenininho, então eu furei a garrafa com uma chave de fenda, esquentei ela no fogão e furei. Tá dando pra ver os buraquinhos? Olha aí. Senão o feijão passa, então não pode ser um buraco grande, tem que ser um buraquinho pequeno, olha só. Então eu furei. Essa parte aqui que vai ficar, não furei, só furei até as laterais, né? Em cima e nas laterais que eu furei. Furei com essa chave de fenda aqui, ó, desse tamanho aqui, né? A garrafa depois de furada já tá lavada, esterilizada, né? Com água quente. E aqui eu vou precisar dessa vasilha pra tá lavando o feijão. feijão. Então eu vou colocar o feijão aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Coloca o feijão aqui porque grudou aqui, né, gente? Porque tá tudo umedecido. Aí o que que eu vou fazer, gente, com o feijão? Eu vou lavar. Tem que lavar bem lavado, gente. Bem lavado mesmo. Mas tem que lavar muito, muito bem. Aí você vai lavar, você vai olhar, você vai ver, aqueles feijão aqui não são muito legais, que você vai tirar, que você vai cobrado, que você vai tirar. E você pode tá tratando antes de colocar na água. Mas aqueles que estão juntos, conforme vai aqui na água, eles vão subindo, né? Olha, não subiu quase nada. Mas mesmo assim, vocês têm que lavar muito bem. Aí, qual é o processo? Vamos lavar mais de uma vez, que essa vez só aqui não dá, gente. Tem que lavar bastante vezes, tá bom? Agora eu vou lavar o feijão, depois eu volto. Tá vendo como ficam os farelos? Então, tem que ficar a água bem limpinha. Bem limpinha. Não pode ficar esses farelos. Senão, o feijão não fica legal. Acho que ele fica meio amargo. Pessoal, voltei. Então, já tô aqui com o feijão lavado. Nosso moiache lavado. Bem lavado. Tirei bastante pedacinhos. É banquinha. Não tem problema que fique. Mas é bom que ele fique mais inteiro. Então, agora eu peguei essa peneirinha, né? Também não tem problema que vá um pouquinho de água, porque a água que vai fazer ele enraizar é essa lavagem que vai fazer ele enraizar. Lembrando, pessoal, que o feijão moiache é conhecido como moiache, como broto de feijão. E ele é feito, pode ser, se comer como salada, né? É refogado ou temperado, como a pessoa preferir, né? Cozido. Eu gosto mais dele enraizado, que seria o broto do feijão. E também serve para enraizar galho, como a pessoa usa os galhos, usa a ervilha para estar enraizando os galhos. E frutífera. Então, esse aqui serve como enraizador também. Além do mais, serve para o alimento humano. Então, é isso, pessoal. Vou colocar aqui agora, ó, que tá o nosso funil. Vou colocar ele aqui agora. Só que, pessoal, é assim, faz um barulhinho, né? Porque o funil, ele não cai direto. Então, eu tenho que ficar balançando, né? Para poder estar caindo lá. Então, faz um pouquinho de barulho, tá vendo, pessoal? Então, ele vai ficar aqui dentro, olha. Ele vai ficar assim. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar ele todo aqui dentro e depois eu volto, tá bom? Então, pessoal, ele já tá aqui dentro, né? O feijão já tá aqui dentro do... Da garrafa pet, né? Uma garrafa pet transparente para a gente estar aí vendo o desenvolvimento dos grãos, né? E do enraizamento dele. Então, tem um ponto para poder estar tirando ele daqui da garrafa e comendo, ou então fazendo o enraizador de plantas. Ele tá furado, né? Porque tem que furar mesmo, porque precisa entrar o oxigênio lá dentro para o desenvolvimento do enraizamento. Então, é isso, pessoal. Hoje é dia 22 de maio, terça-feira de 2018. Vamos ver quantos dias ele vai demorar para poder estar ficando enraizado. Ok, pessoal? Amanhã eu volto. Hoje é o quarto dia, né, que o nosso feijão moiaste tá aqui enraizando. Olha só como ele tá. Já tá grande, ele tá vendo? Eu acho que mais dois dias ele tá pronto. É porque tá muito frio aqui em São Paulo, gente. Com o frio, o enraizamento demora mais tempo. Mas ele enraiza rápido. Ok? Depois eu volto. Então, pessoal, depois que ele enraizou, ele fica assim, ó. Olha só, eu já lavei, mas ainda tem aqui umas... Umas coisinhas, ó. Eu lavei para poder adiantar, mas aqui ainda tem bastante casquinha, que eu vou lavar melhor. E aqui só é fazer um choque térmico nele. Dá uma fervidinha de uns 5 minutinhos. E ele tá pronto, pessoal. Olha só. E aqui ficou o moiaste. Esse aqui serve para a gente comer, né? Quando dá um choque térmico nele. Olha só. Tá vendo, pessoal? Quando dá um choque térmico nele, aí ele fica um pouquinho mais murcho. Agora ele fica crocante. Olha só, ó, gente. Ó. Tá vendo? Ele fica crocante. Isso aqui é bom para comer, porque ele emagrece. Ele ajuda na digestão, contém bastante fibras. É um alimento ótimo para a saúde, o moiaste. E serve também para enraizar. Como eu já falei, como as pessoas usam lentilha, né? Para enraizamento de frutíferas, essas coisas. Esse aqui também serve. Olha só, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí, deixa eu pegar uma aqui. Minha mão não tá muito... Olha só. Tá vendo? Ele fica crocante. Essas raizinhas a gente come. Aí como que ela fica crocante. Olha só. Agora essa daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui come assim mesmo, gente. É só dar um choque térmico, como eu já falei. E aí tempera e come. E tá pronta a nossa moiaste. Aí eu vou deixando as fotos, uma por uma, até chegar nesse estágio aqui. Que já tá pronta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. Quem gostou, deixa o seu... Deixa o gostei, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.